Câncer de próstata, impactos físicos e psicológicos é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa, doutor Renato Faria, urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e doutora Cristiane Freire, psicanalista e psico-oncologista, membro da Sociedade Brasileira de Psico-oncologia. Eu sou Ricardo Brasil e responsabilidade social está no ar. Doutora Cristiane, prazer enorme em receber a senhora aqui. Prazer é todo meu, pela gentileza do convite, agradeço a vocês, ao doutor Renato, é um grande prazer estar aqui podendo contribuir com um tema tão rico, tão importante. Doutor Renato, prazer enorme te receber aqui, muito obrigado pela presença. Oi Ricardo, obrigado vocês aí pelo convite, é um prazer estar aqui novamente e ótimo dividir essa roda de conversa com a Cris aqui. Então, nós estamos em Novembro Azul, que é um movimento mundial que tem como objetivo a conscientização e principalmente a prevenção desse mal que acomete muitos homens, infelizmente. A minha primeira pergunta é a seguinte, o preconceito dos homens com relação ao exame ainda é um grande problema do aumento do número de casos? Existe ainda esse preconceito, esse preconceito talvez isso esteja mais ligado a uma faixa da população mais idosa, mas o que a gente enxerga hoje é muito mais uma cultura da saúde, muito mais uma cultura de ter um cuidado preventivo, tem aquela ideia não só do homem, mas da esposa, da família, em cuidar do marido, ou seja, a gente enxerga que existe ainda essa resistência, mas essa resistência está cada vez mais frágil, eu não falaria que seria um pilar central de grande resistência a afastar os pacientes do consultório do urologista. Talvez isso ainda aconteça de maneira pontual, mas não é a regra, não é aí questões críticas centrais nesse sentido que gera essa dificuldade da assistência, do acompanhamento urológico. A gente pode dizer que o homem ainda não tem o hábito de ir ao médico, fazer lá os seus check-ups, fazer os seus exames? Isso é estatístico, isso é fato. Quando a gente observa e compara diretamente o homem e a mulher, assim que a mulher menstrua, ela passa a ter aquele cuidado já rotineiro de ir ao ginecologista e ter uma avaliação periódica. O homem, isso fica fragilizado, né? Ele também pode ir ao urologista já na adolescência para todo um acompanhamento da parte genital, de tirar dúvidas do ponto de vista sexual, algumas situações aí relacionadas à questão de doença sexualmente transmissível, logo depois a questão relacionada à infertilidade, quando tem a ideia de constituir a família. Tudo isso está dentro da especialidade da urologia, mas esta visita à urologia não acontece de maneira preventiva, e sim acontece quando temos algum problema. Sabendo que isto vem a ser a exceção, acaba que a maioria não visita de maneira rotineira, de maneira automática, de maneira proativa o urologista. Isso vem a ter que ter essa cultura a partir de 40, 45, 50 anos de idade, ou seja, essa ida vem a ser de maneira mais tardia, no momento que a maioria das pessoas nessa faixa ainda não tem comorbidades, não tem aí visitas médicas periódicas a outras especialidades, a maioria das vezes não teve aí nenhum evento grave, e não é incomum a gente ter essa visita do paciente. Olha, é a primeira vez que eu estou vindo aqui ao urologista, é a primeira vez que eu estou vindo ao médico e depois de 20 anos, que a última vez quando eu procurei por alguma situação específica, acaba realmente isso tendo aí uma dicotomia, isso tendo uma janela muito grande, e a partir daí ter que ter essa cultura da visita anual, da consulta anual, isso realmente é algo novo para pacientes homens a partir de 45 anos de idade. Eu falaria que essa realmente é uma grande regra, uma grande verdade. Não sei como você enxerga isso, Cris, como isso acontece aí dentro da sua visão. Eu queria te perguntar, Cris, exatamente isso. Diante dessa fala do doutor Renato, por que os homens não vão ao urologista na fase da adolescência, assim como as mulheres? O que acontece? Na verdade, a gente fala muito de uma singularidade, de uma subjetividade. Cada um tem um comportamento diferente. A gente tem um dado estatístico, mas a gente tem as particularidades de cada sujeito. Cada um tem aí um certo impedimento, um tabu. Eu penso que ainda existe, apesar de que com a campanha de prevenção, acho que Renato tem toda a razão, hoje com esse movimento da prevenção, a informação chega e o homem passa, tanto quanto a campanha do câncer de mama, que a gente faz no Clube Rosa. Isso há uma disseminação de informação que contribui muito para destruir e desconstruir esses tabus. Mas eu ainda percebo uma cultura machista, com uma certa dificuldade. Eu ainda percebo que para o homem é muito difícil, porque o homem é de uma cultura do ser forte. Eu sou forte, eu tenho que dar conta dos meus sentimentos, eu não posso apresentar fragilidade. Então, assim, tanto é que quando você observa, a mulher vai muito mais à procura de uma consulta médica e muito mais à procura de uma consulta psicológica do que o homem. Eu vejo aqui no meu consultório que são poucos os homens que procuram ajuda psicológica. Existem aqueles que procuram? Sim. Eu acho que isso, como eu falei, é da particularidade de como ele é afetado, como essa angústia acomete, ele é acometido por esse sentimento. Mas ainda para ele é muito difícil compartilhar o que ele sente. Ele acha que ele precisa dar conta sozinho. E por isso também eu penso que ele adia o fato de procurar um médico, seja numa fase precoce na adolescência, ou seja, eu acho que é alguma coisa cultural. E o estigma do câncer, a gente sabe que o câncer ainda tem estigma, carrega consigo um estigma. E quando somado a um câncer de próstata, a possibilidade de um câncer de próstata, isso soma ainda esse estigma. Eu penso assim. Mas a gente está nessa direção, como o Renato diz, de desconstruir, do homem se informar, porque quanto maior a informação, acho que a redução desse sentimento, desse tipo de impedimento. Agora, o câncer está ligado diretamente à questão da virilidade. Esse talvez seja o maior problema para o homem enfrentar essa doença, ter essa questão de agora eu não vou ser mais viril, não vou ser mais homem, no sentido popular da palavra? É, eu penso que sim. Que quando ele tem, acho que como eu estava falando, o câncer em si já carrega num pacote um monte de estigma. E quando vem particularmente esse tipo de câncer, a primeira coisa que o homem pensa, e agora, como é que vai ser? Será que eu vou ser diferente? Será que eu vou me tornar diferente? Será que eu vou ser o homem que eu era? Como que eu vou ficar diante da minha parceira, diante da minha vida? Eu acho que um monte de situações, de fantasias, vem em tona. E por isso é muito importante a ajuda psicológica para ajudar justamente a ele elaborar, a ele falar desses sentimentos pelos quais ele é cometido. Eu penso que sim. Vem diretamente ligado à atribuição da sexualidade. E isso também, no decorrer de um tratamento, que tem efeitos, o tratamento provoca efeitos, isso pode ser somatizado, isso pode ser intensificado. Não é, Renato? O que você pensa disso? Isso é bem verdade. Ter o diagnóstico, e esse diagnóstico vir a ter uma necessidade de múltiplos tratamentos, gera riscos relacionados a ter uma alteração da potência, ter uma alteração da rotina. Isso é fato, então. Essa possibilidade existe do homem ficar impotente e ter esse problema da questão da virilidade. Isso, Ricardo, isso é verdade. Aí algumas situações, e tem visões que são interessantes, e a Cris vai poder complementar. O homem tem essa ideia e essa verdade, a partir do momento do diagnóstico, essa doença pode realmente me transformar e ter alterações do ponto de vista da minha vida sexual, que seja propriamente da doença, que seja do tratamento. A mulher, quando acompanha o marido, e o marido tem esse diagnóstico, a mulher quer ver o homem vivo. E o homem tem a preocupação, mas, doutor, e esse tratamento, será que é o melhor mesmo? Será que a gente não pode optar por algum outro tratamento que tenha menos efeitos colaterais de risco sobre essa área? Ou seja, acaba tendo aí uma visão de maneira muito clara, sabe? Desde o primeiro momento, o paciente, o homem, já tem a visão dessa área. E a mulher, olha, vamos pensar nisso no segundo momento. Isso é bem claro. E só fazendo uma observação aqui, Ricardo, a maioria dos doentes com diagnóstico de câncer de próstata descobre o câncer de próstata em estágio localizado. Não tem aí uma doença avançada, na maioria das vezes. 20% a 25%, que não é uma taxa baixa, ou seja, um quarto ou um quinto dos pacientes, descobre o diagnóstico em doença avançada e, nesse momento, pode ter a alteração da doença refletindo do ponto de vista da parte sexual. Ou seja, olha, quando eu tenho disfunção erétil, quando eu tenho algum sintoma urinário, eu posso ter câncer de próstata? Na maioria das vezes, a nossa doença é descoberta em estágio localizado, onde a apresentação dela é silenciosa. Ou seja, essa é uma situação que é importante. Olha, então, quando eu vou ter aí um diagnóstico ou uma suspeita clínica relacionada a câncer de próstata, eu vou ter algum sintoma. Na maioria das vezes, é uma doença que não apresenta nenhum sintoma em estágios iniciais. Se descoberto o câncer no estado inicial, então, não há essa possibilidade da infertilidade, da impotência. Isso não é necessariamente ligado à doença em todos os casos. É legal. E tendo o diagnóstico da doença do câncer de próstata em estágio inicial, a gente tem chance de até 90% de cura dos pacientes. E ele tem uma gama de possibilidades de tratamento, sendo a cirurgia e a radioterapia, somado a algumas medicações, os principais tratamentos. Sobre a questão da infertilidade, é algo que, na maioria das vezes, já não é a preocupação central do casal, do paciente. Porque a taxa média de diagnóstico dos pacientes com câncer de próstata é acima de 65 anos de idade. Ou seja, na maioria das vezes, já está com prole constituída. Há tempos atrás, até um paciente que eu acompanho junto com a Cris, com o doutor Alexandre Cury, foi um paciente que descobriu o câncer de próstata com 47 anos e a esposa estava grávida do primeiro filho do casal. Aí é uma história diferente. Então, vamos fazer banco de esperma, vamos ter outras opções para que, caso a família queira ter um segundo filho, a partir do tratamento, e o tratamento dele foi cirúrgico, somado a medicações, esse doente vai se tornar um paciente estéreo. E, para esse caso, tendo o diagnóstico de maneira muito precoce, normalmente são doenças mais agressivas, tratamentos múltiplos que esse paciente precisa ser submetido, esse doente vai se transformar num paciente infértil, estéreo, aí precisa ter outras alternativas para que ele consiga ter um segundo filho. Mas essa é uma situação, Ricardo, de exceção. Não é o tema central de grande preocupação, mas a disfunção erétil para o casal, principalmente para o homem, é fato que é algo bastante relevante. Ok. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fica com a gente. Provoca aí uma situação de medo mesmo. É natural, isso não é uma coisa. Isso faz com todos, né? Então, assim, vai se aprendendo formas de lidar melhor com essa nova realidade, né? E de retomar a própria vida, porque a intenção é essa, é retomar a própria vida. Tchau, tchau. Obrigado.